Música E aqui na lateral da pista tem mais indústria mineradora E olha só, a montanha aqui Olha o tamanho da PC lá no alto, ó, da máquina É uma montanha gigante de material E vai embora, gente, ó, a lateral da rodovia aqui A tela longe E do lado esquerdo, lavouras O xerife parou agora aqui E tá vindo aqui atrás que estão dando uma coisa por hora E a estrada aqui é 55 Tem que ir pra andar um pouco mais pra não trancar Isso aí E aqui é pista simples, né? Então, aí, ó Isso aí, muito educado Passando a orientação Bora correr Não dá pra ficar passeando, não Isso aí E aqui a floresta é um pouco diferente, ó Eita, e lá na frente tem um lago gigante Se enxerga a parte dele aqui e a outra parte lá Gente, olha esse céu Só algumas nuvens brancas enfeitando Só pra realçar o azul do céu Olha E olha o azul do céu Foda E nós subimos mais um pouco E lá a frente o gelo já está bem mais perto da gente Aqui também Eita gente, tem um riozinho aqui na esquerda Volume bem grande de água E tinha gelo na beira da água Canal gigante de água E a planície aqui é gigante E ao longe as montanhas nevadas E a área de brejo aqui Tem bastante água nas laterais da rodovia E pelo meio das pastagens também E muitos gansos, marrequinhas Mas ficou ruim para parar Nenhum espaço que caiba o jabuti E nós saímos da rodovia que a gente estava seguindo Vamos ver um lago aí Olha gente, que lindas essas árvores Em brotação e floridas De longe não se percebe as flores Mas tem E olha as marrequinhas coloridas aí E lá longe Olha a montanha Imponente Cheia de neve Uma paradinha técnica Para olhar esses animais aqui nessa paisagem Olha que coisa mais linda Meu amigo O trem é chique hein Nós indo aqui para um Lago cinza aí Refúgio natural Dos animais Um trem bonito danado O trem é chique 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 E ali é uma requinha, olha que linda gente, esse aqui é bem diferente, não sabemos se é filhote, mas é muito bonita, olha agora três aqui na tela. Se é família, não sabemos que o da frente, o do meio é bem colorido, o da frente é meio acinzentado e esse de trás é um tamanho um pouco menor. E nós pensamos que teria um lago, mas na verdade é um local de área de migração de aves e a gente até viu algumas aves. Vamos dar uma paradinha para registrar mais uma aqui, que essa é grande. Gente, o tamanho lembra bastante a Ema, mas o formato do corpo é diferente. É, lembra mais uma garra, mas é uma ave gigante gente, olha, ela aparece de longe. E ali, além da grandona, tem dois miudinhos, olha, andando rapidinho. Tem sapinho cantando. Tem sapinho cantando aqui na beirinha. No beirinho. É. Meu corpo tá comendo. E ali gente, esse é um bambu de aves, mas tá muito longe. O nosso organismo já tá acostumando com o frio, porque desde janeiro que nós chegamos aqui nos Estados Unidos é sempre que não é muito ruim. E tá aqui na edição do vídeo. A gente parou, já são, vão ser cinco e meia da tarde. E agora tá vinte e nove graus, com calorão aqui. É. E madrugada vai ser? Três ou quatro. É isso aí. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai dormir hoje. É que nosso organismo já tá acostumando com o frio, porque desde janeiro que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, é sempre frio. Quando chega a dezoito, vinte graus, começa a dar calor. Calor, verdade. Gente, no Mato Grosso, quando dá vinte e três graus, a gente puxa a blusinha, cara. Manga longa, verdade. É só o organismo nosso acostumando. Então, quando tá treze, quinze, dezesseis graus, belezinha. Deu vinte e dois graus, afirma aí. E começa a esquentar. Vou ali mostrar pra vocês. E aqui, pessoal, a porta com telinha fechada, porque a gente acabou de parar. O mosquito entrou e já tava me beliscando já. Então, eu vou ali fora. Fecho a porta pro mosquito não entrar e vou mostrar pra vocês o nosso quintal de hoje. Aqui, gente, é a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos no estacionamento da igreja. É uma área rural. Tem bem poucas moradias aqui no caminho. São essas áreas amplas de planície e bastante alagadas. Eita, ali pareceu um morcego, gente. Ou é andorinha? É andorinha. E aí, está o jabuti no meio desse verde. Apesar de ser cinco e meia da tarde, o sol, gente, tá longe de se esconder. E, segundo o Dauce, nós vamos dormir perto do freezer. Olha lá. Olha a montanha toda nevada. Bem perto daqui. Gente, e olha uma curiosidade aqui. Eu vim andando e os passarinhos voaram daqui. Eu pensei que fossem morcegos, mas não. São pequenas aves, parecem andorinhas. Elas grudam a lama ali na parede, próximo ao teto. E aí, elas ficam apoiadas nesse pedacinho de lama. Ficam grudadas aí, protegidas. E olha, está cheio aqui em todos os espaços. Aqui o espelho. O jabuti aparece no espelho. Olha, cheio de lama aqui, grudada na parede. Quantidade de aves, gente. Mas estamos muito longe. Que carinhozinho nosso. Muito forte. E olha o outro vizinho aí. Olha que beleza de animal. Lindo. Está pastando. Fim de tarde. Já vai enchendo o buchinho para dormir. É um veado. Curioso. Sozinho. Vizinho. Vizinho chique mesmo. É. Música. Quando... Vizinho, andorinhas. Na rede elétrica, se equilibrando com o vento. Muitas andorinhas. é difícil equilibrar ou estão se lavando porque elas vão na água no corguinho e mergulham dão um rasante na água parece que eles estão se lavando as andorinhas fizeram um ninho ali põe um pinho de terra na parede e pousam ali protegido muito massa tem muita andorinha menos inseto tem maíra aqui do outro lado chiquitoso maíra aqui no fundo da igreja e aqui passa vários passarinhos voando, só que são muito rápidos quando eles baixam no foco já se mandaram passam voando igual uma bala olha o outro bando já chegando bem rapidão mas chegam muito rápido quando dá tempo para derrubar a máquina e eles já vazaram e vão pousar e vão pousar e vão pousar ali vamos ver se a gente consegue pegar a imagem dele aqui desse pousando está indo bem ligeiro muito longe um ventinho aqui para a nossa máquina e procurar de foco olha agora um pousado lá longe e aí rapaz é doido esses bichos olha só distância doido mas tem muito passam voando por aqui e as marrequinhas são mariscas conforme o carro vai chegando perto elas saem na carreira bom dia povo feliz e eu agora vou esquentar a água para o chimarrão sim agora cedo já estamos aqui de plantão para ver alguns bichinhos como vocês estão vendo na imagem nós vamos tentar pegar mais alguns flagrantes aqui bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo mundo todo pelo canal Jabuti Motorhome e também pelo flores do caminho e mario da berigula bom dia povo feliz olha que ele chegou ficou bem quietinho lá no meio do mato escondidinho tá achando que ninguém tá vendo ele bem quietinho e nós aqui só embelezando o vídeo pegando imagem chique tu viu que ele desceu não voando e tomando banho já cedo tchau tchau e esses dois estão tacando no meu pau brigando duro escondidinho sai bem quietinho nem vi perto do ônibus um veado só vi o rabo balançando não acreditei que fosse um rabo grande pareceu um coiote correndo no meio do mato ele é um veadinho que chique sozinho né sozinho do lado do ônibus outro quietinho achando que ninguém tá vendo rapaz cheio de bichinho camufladinho aqui a gente fica parado um pouquinho e aí começa a ver a preciosidade da vizinhança parece uma estátua não se mexe oi que massa parece um esquilo vê que o seu palanque aqui da cerca não é um esquilo esquilo mas ele tá vendo de banda ali é um esquilo muito camuflado anda um pouquinho só já some da vista da gente e pra conseguir pegar uma imagem de novo tem que reconcentrar bem senão não consegue ver o bichinho não é muito camuflado o veado né tudo tudo é verdade todos os bichos passarinhos não vê nada daqui imagem normal você não vê nada só souber no livro que eu vi antes senão coitado não vê não e o nosso vizinho já tá se embrenhando no mato e já tá querendo ir embora pelo jeito já encheu o buchinho né pra ainda apastar um pouquinho lá que tem mato ainda tem pasto tá indo embora já mas já valeu já conseguimos ver mais um animal hoje e nós confirmamos no mapa essa parte clara ali na frente da imagem ali seria um lago que seria que dá o nome do refúgio aqui onde vem os pássaros né provavelmente de imigração né só que agora não tem nada não nem pouquinho mas nós estamos aqui bruto chiquitoso então naquela parte branca ali deveria estar cheio de água né se no período normal não tem provavelmente migração dos pássaros ó aí já estaria com os pássaros por aí e vida selvagem em geral né mas agora não estou conseguindo ver quase nada mas estamos por aqui de olho olha olha quem é o dono do pescoço preto um patinho bem bonito ó camufladinho no meio do mato rapaz olha aí tem um bico bem grande não 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 Música Música E chegamos ao portão aqui do refúgio, né? Refúgio Selvagem Nacional Só que está lá, open de setembro a março Então está fora do período O portão está com um punhado de cadeado ali Olha quantia de cadeado Então nós vamos retornar Mas valeu a pena, a gente dormiu muito tranquilo e conseguiu ver algumas aves, o veado, o esquilo Muito bacana Está longe, minha gente Deve ser ele que cantou aquela hora, né? Mais uma ave gigante, gente Essa aqui lembra a Ema Mas o formato do corpo é diferente da Ema E a plumagem é marrom Olha o pescoção O pescoção parece bigarça É uma ave muito bonita Mas está longe Difícil manter a câmera firme que está longe, gente E o sabiá veio cantar pra gente É um pouco diferente do canto do sabiá lá do Brasil Mas é bonito Ficou quietinho E aqui uma ave diferente Outra vez Olha o tamanho do bico Muito semelhante o formato do corpo com a garça preta O bico está maior que o pescoço Incrível Cadê a ave? Sumiu E ali a outra grandona E a marrequinha fica perto dela Dá a impressão que pedindo proteção Ela está brigando ali Porque a marrequinha voou pra perto dela Quando viu o carro É uma ave linda essa daqui Cadê a marrequinha? Correu Paradinha, feita estátua Vão acelerados os bichinhos Mas são bonitos Bonitos também, ó Esses aí Os cavalos Pensa nos animais lindos Curiosando nós, ó São São, são uns brutos Uns cavalão É E olha gente, que presente Ó, a gente parou pra filmar os cavalos Mas olha que linda essa ave Em cima do palanque da cerca Muito bonita Muito bonita dessa A gente ainda nem tinha registrado É linda a ave Olha, tem mais delas Sentadas na arame As outras duas Elas lembram um pouco o chupim Estão catando algum inseto ali no chão No meio do cocô do cavalo Gente, eu tirei uma foto com o celular da ave E mandei pesquisar no Google É Graúna da Cabeça Amarela O nome da ave Muito bonita Ó, a ave bonita A Graúna da Cabeça Amarela É nativa da América do Norte Corre desde o Canadá até o México E ali o corvo E o pássaro pequeno Fica perseguindo ele Tá paradinho agora Mas, ó, vai em cima Tentando espantar ele Que o corvo é predador E nós vamos seguindo mais um pouco E hoje o para-brisa Ficou todo lambrecado de insetos Muitos insetos aqui nessa região já E a floresta é diferente E hoje o céu, gente Tá limpo Nem uma nuvem Nem pra realçar o azul do céu E a brotação da floresta, olha Bem bonita Um verde claro E lá longe ainda se vê O branco da neve E ali a placa Caribou National Forest Então, chegamos na floresta nacional Caribou E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto